E o Salão Ouro Negro ficou lotado para a posse do novo presidente da FME de Criciúma. Martinho Neto assumiu a presidência com a presença de atletas, autoridades e amigos. Mais um desafio na vida do treinador Martinho. Dessa vez, à frente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. A bagagem dele dentro das quadras vai fazer a diferença no novo trabalho como presidente da instituição. Eu sou muito flexível às mudanças, até porque como técnico tem que ser flexível a cada jogo, tu muda a tua estratégia de trabalho. E eu acho que foi isso. Em Criciúma, Martinho revolucionou a modalidade e conquistou inúmeros títulos. Agora, ele busca as conquistas também como presidente e já chega com novas ideias. Nós temos vários projetos em mente, nós temos algumas coisas que nós vamos dar sequência com o Neto, deixou e está sendo feita agora. Outros que já tinham conversado há um mês atrás, em dar sequência e aumentar alguns espaços. Mas tem sim, tem alguns projetos bacanas que você não vê futuramente aí, principalmente na parte técnica da Fundação. Neto Gioni assumiu a Fundação em 2021 e foi responsável pelo programa Mais Esporte, Mais Futuro, que atende 2.500 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos. Agora, ele assume um novo compromisso na Câmara de Vereadores. Tenho muito conhecimento, estou preparado para isso, estou com muitos projetos na cabeça, quero defender bastante a bandeira do esporte. E eu tenho certeza que já já nas próximas semanas vai vir grandes novidades por aí. Boa sorte aí ao professor Martinho nessa nova fase.